O Senhor tem a misericórdia da alma dele, se for predestinado e colocado no nosso meio. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E hoje eu tenho certeza que o Senhor aparecerá à noite para nos ajudar a conseguir e nos fazer cada vez mais importante. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Amém.